Então, a gente está participando aqui da Casa Cor 2022 na Vila Casa Cor. É a área externa da casa que a gente tem aqui algumas casas que foram pensadas com esse sistema modular. Que é uma coisa muito legal porque a questão do tempo nos ajudou muito, porque a gente fez em 35 dias. E a questão também da própria facilidade que a Lafayette nos deu em termos até do projeto de vir pronto. A questão das esquadrias, como elas foram pensadas já previamente, antes de chegarem aqui. Então, isso foi maravilhoso. A gente está aqui num espaço que são dois containers. Então, a gente tem 28 metros quadrados aqui. É uma casa que dá para você viver tranquilamente, uma pessoa solteira, até um casal. Ou até ter isso aqui num lugar de campo, entendeu? Então, assim, a nossa proposta aqui foi exatamente isso. Criar um espaço dentro de dois módulos que fosse uma casa, um banheiro, cozinha, sala, quarto. Com certeza, a questão hoteleira é uma questão que eu gostaria muito de estar levando. Essa coisa modular, da construtividade modular, que é uma coisa que eu acredito que... Até para um sistema hoteleiro, isso aqui funciona perfeitamente. Imagina um hotel que tenha esses módulos separados. Você já deve ter ido num hotel que tem tipo um chalé ou uma casa separada. Então, isso daqui é fantástico para esse tipo de... Para várias outras coisas, mas eu acho que eu utilizaria isso para um projeto de hotelaria. Inicialmente, eu me assustei quando eu fechei um espaço que eu comprei um terreno que não tinha nada. Depois que eu fui lá na fábrica e eu vi, eu já fiquei mais tranquilo. E depois, quando chegou o caminhão aqui, o MUC trazendo o espaço, eu falei, gente, isso não vai ficar pronto. Em dois dias estava a minha casa pronta e aí depois foi acabamento, que é aí que foi os outros 28 dias. Então, assim, eu super gostei, super fiquei feliz. E a gente teve um respaldo técnico, dos engenheiros que estavam aqui durante a mostra, porque era uma coisa nova. E coisa nova a gente geralmente tem um pouco de pé atrás, mas assim, tranquilo. Tchau!